Vou contar a história hoje, até coloquei ali, né, a melhor black que poderia ser a pior black. E seria, tá, a pior black se fosse nos tempos de hoje, por isso que é legal a gente falar de planejamento e adaptação, entender o cenário, né, a gente não consegue fazer as mesmas coisas todos os anos, porque o mercado muda, né, o marketplace muda, a exigência do outro lado muda, a regra muda, então os critérios de relevância mudam, o seu negócio muda, o seu objetivo muda. Então, por que que eu chamei da melhor black, né, que era a melhor black pra gente? Que foi a primeira black, isso aqui foi em 2015, hein, cara, a primeira black do nosso negócio de varejo, né, quando eu saí da outra operação, montei a minha própria operação, então em 2015 a gente tava passando pela nossa primeira black. E aí eu já tinha feito algumas coisas quando a gente olha, quando a gente analisa a critério de conta, porque eu tinha começado uma conta do zero, sem aproveitar uma conta como pessoa física, que eu vejo como um erro, que foi o que a gente fez diferente aqui já na fabricação, a gente aproveitou uma conta que já existia como pessoa física, transformamos ela em jurídica e depois, que era só de compra, né, mas o que vale pro Mel e pras medalhas é o tempo de existência de conta, não se essa conta vende há quatro meses, é se essa conta existe há quatro meses, entendeu? Então esse ponto é diferente pra gente compreender, então faz toda a diferença pra você, se você acelera muito rápido, pra você ter as medalhas, pra você ganhar a medalha de líder, gold e platinum. E na época também a gente não tinha começado, né, direto já com essa conta, como uma conta que já existia. E a gente tinha um objetivo com a nossa black, né, pra quem não sabe, quem nunca passou e a black friday acontece em novembro, né, e o nosso grande objetivo dessa conta era consolidar, né, consolidar o platinum. Então era bater platinum e consolidando ele já, porque a gente já tinha faturamento, embora não tinha tempo de conta pra ser gold, e aí a gente já queria, né, bater platinum de uma vez, já que a gente já tava nessa caminhada. Na caminhada total, a gente precisava, no acumulado, de 140 mil de faturamento. Por quê? Porque antigamente a conta era diferente, né, eram os três meses mais o mês vigente. Então os últimos três meses mais o mês vigente. E aí nós chegamos na primeira black acelerando, né, porque a operação era muito nova, mas no acumulado 12 meses, no primeiro 12 meses a gente fez 3.2 milhões. Então você já entende a aceleração que a gente teve, que foi muito grande mesmo como conta ali no nosso início, né, principalmente, que ali você consegue ir crescendo muito rápido, depois você vai diminuindo e natural, né, você não conseguir crescer com a mesma velocidade, né. Tem gente que chega em 200, 250 mil reais e, pô, agora quero continuar crescendo 50, 60 mil, 70 mil, que era o que eu tava crescendo antes. E nem sempre responde, né, essa velocidade. Aí a gente tem que buscar o quê? O pequeno crescimento que vai se acumulando e você vai chegando no seu objetivo, tá, até pra errar menos. Eu já compartilhei na segunda ali qual que foi o pior erro nosso, né, que foi justamente querer acelerar, continuar acelerando com a mesma velocidade sem pensar nas consequências nesse sentido. E aí nessa Black a gente chegou com uma demanda, vamos dizer assim, tá, a nossa demanda era, a gente tinha feito 80 mil de faturamento no outro mês, a gente tinha feito algo em torno, acho que de 60, 60k, acho que era alguma coisa assim, cara, 140 mil, tá bom, aqui de faturamento, e a gente precisava no acumulado bater 320 mil de faturamento, porque eu não queria contar com o terceiro mês que ia ser eliminado. Por quê? Se eu contasse com esse terceiro mês, quando o mês virasse eu ia perder. Hoje são 60 dias, né, mas é a mesma coisa, como se você estiver contando o faturamento que você fez muito lá atrás, os dias muito bons lá de trás, você vai perdendo ele, né, a cada dia você vai ganhando os dias atuais e vai perdendo. Hoje está muito melhor, tá? Hoje está muito mais fácil com 60 dias, né, últimos 60 dias. Antigamente era últimos 4 meses, né, dava os 3 últimos meses e mais os dias do mês vigente. Então se estivesse no dia 14, como a gente está aqui agora, estaria contando 90 dias, né, os últimos 3 meses mais 14 dias. Então o nosso objetivo, a gente precisava buscar 180 mil reais de faturamento, no acumulado novembro como mês, sendo que a gente tinha feito 80, né, no último mês. Então se você olhar a projeção, cara, a gente precisava mais do que dobrar. E a gente estava vindo nessa mesma tocada. E aí a gente falou, cara, vamos acelerar pra caramba na Black pra gente poder fazer essa diferença, né, e puxar com folga, porque eu sabia que dezembro responderia e a gente continuaria no faturamento acima de 106 mil, que era o necessário mensal, média mensal, pra gente poder ficar no Platinum. E foi isso que a gente fez. O que nós fizemos naquela época? A gente separou 18 produtos. Dentro desses 18 produtos, a gente tinha custo, plano em linha mesmo, tá, custo daqueles produtos, os anúncios, a média que esse anúncio tinha vendido, pra gente entender quais que eram as nossas apostas, quais seriam os nossos anúncios de maior aposta, forma forte, ali dentro, né, sem fugo, né, naquela época não tinha nem fugo. Então, na época, a gente tava com toda a operação dentro do nosso negócio mesmo, rodando todas as vendas dali de dentro. A gente preparou tudo certinho nesse sentido. Colocamos todos os produtos, colocamos qual que seria a participação de cada um deles pra bater essa meta de faturamento, e aí nós calculamos a nossa margem, né, a nossa lucratividade ali dentro, que aquele evento, aquela Black, ela não foi feita pra dar lucro. Então, a gente já sabia disso. Eu tinha um objetivo, que era mais do que dobrar na nossa Black pra poder atingir a medalha de Platinum e consolidar ela, e no outro mês a gente voltaria pros preços normais e voltaria pra nossa lucratividade comum. Só que eu quebraria essa barreira com uma velocidade muito grande, e seria importante pra gente dentro da parte estratégica. Então, eu tinha produtos ali que alguns deixavam 50 centavos, e dos 50 eu ainda dividi 20 centavos com a equipe, tá? Então, assim, ficava com 30 centavos, não dava lucro mesmo. Na verdade, dava até um ligeiro prejuízo, na verdade, quando a gente colocava tempo e etc. Mas era uma ação pontual, que é o que a gente sempre fala, né? Você pode correr um, ter um lucro menor, você pode, às vezes, sacrificar o teu lucro em uma ação pontual, cara, se ela for pensada. E o objetivo daquela ação não é dar lucro, você pode. Entendeu? Você pode fazer isso. É mais ou menos o que a gente faz quando quer começar a posicionar um produto num nicho super competitivo. Às vezes você não abre mão de lucratividade, para depois você vir ajustando esse preço e chegando na lucratividade que você tem. Mas você quebra a primeira barreira, que é ter uma oferta atraente, realmente competitiva. Ou quando você precisa atingir um volume com um determinado fornecedor. Então, você tem que equilibrar margem e volume. Você tem, às vezes, a gente tem nichos que o fornecedor, às vezes, tem um mínimo mensal que você tem que comprar para manter uma tabela X, uma tabela como distribuidor. em cosméticos, isso é muito comum, onde ter tabela de distribuidor, você tem que bater um mínimo ali de compra. Então, você pode ter produtos dentro dessa estratégia de dando menos margem. Nessa ação específica, foram 18 produtos separados. Dos 18 produtos, 10 anúncios eram a nossa curva A de formatação. E a gente sabia que a gente ia abrir mão desse lucro. Então, beleza. Arquitetamos, fizemos tudo. Fizemos um primeiro pedido, porque a expectativa, embora a gente quisesse dobrar, cara, eu não entendia que a gente ia conseguir fazer isso. A gente conseguiu, mas eu não entendia que a gente ia conseguir fazer isso. A gente tinha uma restrição. Pô, e aí? Vai botar a grana toda aqui? O que eu vou fazer? Aí a gente tomou a primeira decisão estratégica acertada, que era o quê? O nosso fornecedor permite, permitia já desde aquela época que a gente tivesse tanto pedidos à vista quanto pedidos no cartão de crédito, nosso principal fornecedor. Então, o que a gente falou? Cara, vamos comprar a demanda natural, o que já venderia normalmente naquele período, até porque a gente estava antecipando uma compra. A Black, você não compra na semana da Black, né? Então, vamos comprar à vista o que já é uma demanda natural nossa de 20 dias. Então, beleza. No pior dos casos, a gente ia ficar com 5 dias para frente, porque a expectativa era chegar a 15 dias antes. Então, a gente teria 15 dias finais no mês de novembro e a gente teria os 5 dias já entrando no mês de dezembro. Dentro dessa expectativa, tá? Se eu ficasse, pô, Alessio, ia ficar com o quê? 5 dias de estoque. Então, não era um risco de estoque à vista, né? De estoque que já saiu do meu caixa, que já atorou meu capital de giro e que eu antecipei, tá bom? Aí, quando a gente calculou o restante, a gente decidiu comprar no cartão de crédito. Então, o que era uma aposta, a gente comprou no cartão de crédito. E mesmo assim, eu comprei uma demanda para 15 dias, que seria 50%. Então, a gente comprou para fazer mais 40 mil reais de faturamento pela média que a gente estava fazendo. Então, eu comprei 15 dias, que dava mais ou menos o necessário para fazer uns 50 mil reais de faturamento na época, né? Que era necessário para vender os 15 dias finais de novembro e compramos no cartão, tá? Para dobrar aquilo. Se eu falasse, nossa, eu tive um mês 50% maior, que seria um mês de 120 mil reais, né? Na época, isso em 2015, tá? Gente, quem chegou aí agora contendo a história da nossa primeira Black na operação de varejo, na minha mesmo, né? 120 mil reais ali era o que a gente tinha projetado. E beleza, cara. E a gente começou, né? E eu não falei nada para o meu fornecedor, né? Esse foi o primeiro erro, talvez. Talvez. Não vou nem colocar como um erro mesmo, porque eu não sei se eu tivesse pedido se ele deixaria, entendeu? É aquele negócio, às vezes, tem dois pontos de pedir autorização para algo, né? A pessoa pode te falar não e se você fizer, ela vai falar, porra, eu te falei para não fazer. Tá ligado? Tipo, é bem criança, né? Bem quando a gente é criança ali. Que você pede autorização demais, às vezes você toma o não, né? Então, ali, a gente preferiu não falar nada, ficar quietinho em estratégia para poder rodar. E, cara, e nós subimos, né? Nós realmente entramos nas ações com os preços. Beleza. Cara, primeiro dia de ação foi absurdamente gigante o nosso movimento. Quando isso aconteceu, no final do primeiro dia já de Black, né? Na verdade, na pré-Black, na quarta-feira, a gente recebeu já... A gente já começou a receber, não tinha nem começado a Black ainda, né? A ligação da fábrica mesmo, né? Os caras já eram muito bravos porque a gente foi muito agressivo, tá? Porque meu objetivo que eu falei não era, meu objetivo era aumentar o faturamento para bater a medalha, ganhar o posicionamento com aqueles anúncios e aí a gente poder puxar. Para vocês terem ideia, um desses anúncios a gente puxou 3.200 vendas dele no primeiro ano. Cara, sem ter full, sem ter a publicidade no modelo atual que ela rola, que é muito bom, né? Hoje é muito mais funcional do que em 2015 e tal. E aí, cara, eles já começaram a meter uma pressão e a gente, pô, não dá, cara. Tá na Black, não vou reajustar, não posso reajustar, tal, disse, não vou perder tração, vou ser punido, não vou fazer isso, segura aí a galera que tá reclamando, fala que sábado eu volto tudo para o normal e tal, mas não vou, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, tal. E, cara, e a fábrica desligou. Eu falei, beleza, a fábrica tá tranquila agora, já acertamos, né? E realmente, com a relevância que a gente tem e já tinha na época comprando deles, começamos com eles muito pequenos e depois eles foram crescendo, né? São gigantes hoje, mas ali a gente começou desde o comecinho com eles, eu achei que tava tudo bem. E aí, beleza, vocês vão entender já o porquê que eu achei. Aí, cara, rodamos a quinta-feira também aceleradaço, tanto que a gente fez uma escala, né? A gente ia puxar todos os dias até as oito, a empresa ia dar pizza pra todo mundo no final do dia, então a gente puxou até as oito. Aceleradaço ali, direto mesmo, então, tipo, até galera faturando direto, o tempo todo faturando, 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 o pacote não parava e todo mundo que não tava fazendo uma função virava separador de produto pra poder acelerar ainda mais o pacote pra gente poder expedir o mais rápido possível ali dentro. Quando aconteceu a quinta-feira, mesma coisa, aceleradão, tal. Chegamos na sexta, foi melhor ainda, só que na sexta eu já comecei a ter alguns problemas. Por quê? A minha expectativa de estoque era fazer 120 mil, o meu objetivo 180. Só que, cara, a gente sempre teve uma reposição de um, dois dias, e em alguns casos até de poder ir buscar, duas horas e pouco de distância, de poder ir buscar e rapidamente pegar isso daí, repor e poder levar e na época não tinha a obrigatoriedade das 24 horas de postagem isso em 2015. Por isso que ela foi a melhor black, mas ela poderia ter sido a pior, tá? Tô chegando lá. Então, cara, beleza. Então, quinta-feira tranquilo, a gente já previu que algumas coisas iam acabar, sexta-feira de manhã a gente colocou mais um pedido na fábrica e, por enquanto, tá tudo normal ali dentro. Colocamos, passamos cedinho na fábrica, como a gente sempre fez, na expectativa e o pessoal perguntou o que que faz quando acabar? Cara, continua. Aceleradaço porque caixa não é o problema, cartão de crédito pra comprar também não é o problema, se precisar. Então, vamos continuar acelerado. Até porque a gente ainda tá longe do nosso objetivo mesmo, né? Olha o Rafa aí. Muito bom. A gente tá longe do nosso objetivo com a meta final dos 180, tá? Então, a gente começou a ter já uma baixa em estoque. A sexta-feira foi super acelerada e aí, falando de planejamento de novo, a gente já tinha planejado, mesmo não tendo o costume de trabalhar no sábado o dia inteiro, sempre só até meio-dia, a gente já tinha combinado com todo mundo que a galera receberia hora extra e também receberia um bônus no acumulado da Black. Então, a gente já tinha colocado pra todo mundo que a gente trabalharia até às 18 no sábado e que domingo a gente trabalharia das 8 até 2, 3 horas da tarde de acordo com o que fosse necessário pra na segunda-feira a gente cuspir o maior número de produtos e não levar uma demanda pra segunda-feira, tá? Então, eu tô falando de uma operação que fazia na época 80 mil reais dentro do mês e que no acumulado Black total, tá bom? A gente fez mais de 800 pedidos em 4 dias. Então, se a gente não faz essa organização, a gente não chegaria na segunda-feira nem com o que tinha em estoque pronto. E beleza, cara, sexta-feira é lindo, pô, todo mundo na adrenalina colocando tudo pra sair felizão, só acompanhando, vendo o que tava dando resultado e o que não tava, acompanhando o estoque dos produtos e aí já começando a fazer aquela pilha de pedido que a gente tava devendo, né? Então, puta, tá devendo, tá devendo, tá devendo, vai deixando ali, vai deixando já faturado com etiqueta, tudo certinho e vamos deixando, vamos guardando ela ali, né? Pra gente poder, pra gente poder postar. Aí, sexta-feira, no final do dia, a fábrica fala, olha, não vou poder faturar. E a demanda da Black, a gente também tá em Black, então isso daqui tá muito puxado e tal, 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 e tal, tal, mas o que a gente entendeu? Foi uma forma deles nos punirem, entendeu? Porque a gente foi muito agressivo e eu contei sim com o cara. Então, isso aí foi outro aspecto que a gente aprendeu. Ainda mais na época de hoje, nos tempos de hoje, a gente não faz Black com o estoque dos outros, eu faço Black com o meu estoque. Por quê? Porque entre o cara atender os clientes dele ou se ele ficar bravinho e quiser te ferrar, ele vai conseguir te ferrar, ele vai te ferrar grande, né? A nossa sorte é que não tinha a regra de 24 horas em 2015 ainda pra poder fazer. Mas beleza, o que que nós fizemos daí? Cara, quando vem? Ah, acredito que lá pra terça-feira. Eu falei, puta merda, o cara comprou na Black e tá empolgadão pra receber. Eu vou ter que falar pra todo mundo que só chega terça, né? E aí, aquele dilema que às vezes a gente erra. Ficar quieto ou falar? A gente optou em falar, tá? Que foi a decisão mais acertada. E a gente entrou, cara, falando com todo mundo. E aí, tá, olha, aconteceu isso, isso e isso. Tinha telefone, então o que tinha telefone funcionando, a gente foi pra cima. O que não tinha telefone pra gente foi conversar. Então, cara, tentando o máximo falar com o cara e explicar. Ó, você viu que o nosso preço tá super... E a gente jogou a real mesmo, tá? A gente jogou bem a real mesmo. Vocês viram que o nosso preço tá super agressivo. A gente vai atender todo mundo, mas o nosso fornecedor que ia repor pra gente esse produto no máximo na segunda-feira, agora acabou de falar que é pra terça ou quarta-feira que ele vai realmente colocar pra gente. Então, a gente quer ter a tua autorização pra até quinta-feira colocar. Se você não quiser, eu entendo. Por isso que eu já tô falando com você hoje mesmo na própria, tipo, sexta-feira ali dentro e sábado, a gente comunicou sexta-feira, pra você ainda ter tempo de procurar uma oferta, alguma coisa, mas como você sabe, preço igual ao nosso você não vai achar. Porque é por isso que eles tão punindo a gente como sacanagem pra isso. Então, foi bem papo reto mesmo ali direto com o cara e a gente não teve cancelamento, tá bom? Porque as pessoas sabiam que tava muito agressivo mesmo. E aí a gente segurou, beleza, ele não entregou terça, ele não entregou quarta, ele entregou só na quinta-feira, e mesmo assim a gente teve que ir buscar. Por quê? Porque a transportadora demorava de um a dois dias e ele faturou esse pedido ali separado na quarta-feira. Então lá foi o tio Alê, fui eu mesmo, tá? Fiorino na mão e 200 km pra ir, 200 e poucos km pra voltar. A ida foi tranquilo, Fiorino vazia. Na volta eu voltei com 960 kg na Fiorino. Pra quem conhece uma Fiorino, mesmo as modelos novos, e era modelo novo que a gente alugou na localiza até, na época. A Fiorino, ela tem por tabela dela, acho que são 560 kg como peso total carregado. Então eu voltei com ele assim, às 70 por hora na pista, morrendo de medo da polícia me parar. Eu falei, cara, esses caras me pararam agora. Eu tenho nota de tudo, eu falei, mas se ele encrespar que eu tô com muito peso, eu vou ter que ligar pro pessoal vir com mais dois, três carros pra gente dividir esse peso nos carros. E pra poder fazer. Então pra quem conhece, pra quem conhece era depois de Bauru aqui, pra quem conhece São Paulo, e eu tô em Ribeirão Preto. Então a gente, voltando, voltei, né, a gente chegou, cheguei no meio da quinta-feira ali, então foi mais meio do dia ali, porque eles demoraram pra carregar mesmo, indo pra lá e tudo mais. E nesse meio tempo, o que a gente falou, já avisou todo mundo pra todo mundo se programar. Então na quarta, que eu já não tinha tanto estoque, na terça, que eu já não tinha tanto estoque, e a demanda tava ok, dentro do que a gente tava tranquilo pra fazer, o que a gente fez? A gente liberou a galera do seu horário normal, porque na quinta-feira a gente avisou que a gente só ia parar quando a gente terminasse de fazer todas as tendências que tinha. Então eu tinha duas demandas, eu tinha que chegar na quinta, contar o estoque, conferir tudo que tinha sido recebido, e pra caber algumas coisas eu tive que abrir caixa, enfiar em todos os buracos que vocês imaginarem ali. Tinha coisa do carro ali separado, do carro só, tinha coisa separada. E aí, cheguei na quinta, a gente trabalhou diretão, acho que foi até onze e pouco da noite direto, e concluímos, e na sexta-feira a gente despachou tudo que tinha que despachar. Por que que ela foi a melhor black? Porque sim, a gente fez no mês acumulado, somando todo mês de novembro, a gente estava acostumado a fazer oitenta mil reais, a gente fez na época duzentos mil reais, tá? Então a gente estava de cento e oitenta, a gente fez duzentos mil reais. Então a gente estava tranquilo quanto a nossa meta. A gente bateu a meta, Bati com folga, duzentosk me dava folga ainda pro começo do mês ser ruim, eu não perder a medalha de plátino que a gente queria, né? Que a gente queria manter na época, até porque ia sair um mês meia boca, estava saindo um mês ali de cinquenta e poucos mil reais, na verdade, então eu estava ficando com um mês de oitenta, estava ficando com um mês de sessenta e estava ficando com um mês de duzentos, então a gente estava ficando com trezentos e quarenta mil no acumulado ali dentro, né? Então a minha operação estava fazendo oitenta K no mês anterior. Então a gente bateu, atingimos o objetivo, se fosse hoje, a gente teria perdido a reputação e sairia muito cara essa conta, porque a gente perderia mesmo e perderia muito grande com o índice de atraso muito alto, a gente ficou com muito pedido pendente, muito pedido pendente para atender durante a semana, tá bom? Mas na época, com as regras que a gente tinha do jogo, deu para passar e a gente atingiu o objetivo. Consequentemente, mês seguinte, cento e trinta e poucos mil reais de faturamento, uma conta que fazia oitenta antes da Black. Após a Black, quando a gente puxou, posicionou o anúncio, cara, tinha anúncio que não estava dando lucro, então me deu para caramba. Posicionamos, a gente conseguiu colher os frutos depois em dezembro, até porque para quem conhece cosmético, dezembro não é o melhor mês do universo. Na verdade, a Black Friday é mais aquecida para cosmético do que dezembro, porque quem tem salão, quem tem cosmético profissional para salão, a galera compra muito para preparar, progressiva e o caramba, os cabelos que vão fazer em dezembro. Então, para aquele momento, foi muito bom, atendeu a gente. Então, foi a melhor Black, porque eu atingi o objetivo e poderia ser a pior, porque a gente poderia ter perdido a conta. E aí, alguns aprendizados ficaram disso. Primeiro, qualquer ação que coloque a sua conta é em risco, seja anunciar um produto, contar com o estoque do fornecedor, fazer uma grande ação sem ter 100% do controle ali dentro, pelo menos dos fatores que você pode controlar, fazer uma Black Friday sem ter estoque de tudo que você está anunciando, contando que o teu fornecedor vai te atender de última hora. Cara, não avisar o fornecedor ou pelo menos combinar previamente que você, cara, vou dar uma paulada aqui ou deixar um pré-pedido com o cara que na época talvez teria resolvido o meu problema, um pedidinho para buscar na cesta e qualquer coisa negociar com ele ali dentro ou espaçar mais esse pedido, parcelar o pedido às vezes em dois, nesse caso, já resolveria. Se eu fizesse a demanda de três meses para o mês atual, eu não teria tido problema de estoque ali dentro. Então, esses foram os aprendizados de tudo que poderia ter dado muito ruim. E o aprendizado bom é que sim, a gente entendeu que a Black, para nós, ele responderia sempre muito bem quando a gente precisasse atingir algum objetivo ali dentro. Outro ponto, na outra Black, a gente fez ação de cinco itens. Então, a gente também entendeu que para fazer uma Black bem feita, uma ação bem feita, seja lá qual for, se você tem dia dos pais, se você fazer uma boa ação, você não precisa ter 50 produtos em ação, a gente fez com 18, praticamente, puxamos os resultados de 200 mil reais e a gente está, no outro ano, com a ação, com cinco produtos na Black puxando um resultado também muito bom, já na outra realidade de conta, numa realidade onde eu não queimei lucro absurdamente. Então, as nossas Blacks têm sido assim, na verdade, nos últimos anos, como a gente já está consolidado, o meu objetivo não é fazer loucura em preço, é manter e superar um pouquinho a venda. Ano passado foi 20% de aumento, era o que a gente queria só, era o nosso objetivo. Então, não preciso ser muito agressivo para atingir isso. Então, isso é um aprendizado super positivo, o aprendizado com relação ao motivar a galera foi legal, assim como o momento, a galera toda na pistura malucão, todo mundo correndo e fazendo e dando conta de fazer, então, de ter o time certo ali dentro, de dividir, mesmo que pouquíssimo lucro que ia dar ou praticamente nada, que foi o resultado da ação, mas entendendo que a gente ia sacrificar um pouquinho, mas para poder dividir um pouco com essa galera que ia estar engajada com a gente, porque não podia errar também, então não era só mandar de qualquer jeito, não era não embalar o produto da forma correta, não era usar as embalagens incorretas, era realmente seguir um dia a dia normal, mas com uma demanda tipo 10, 12 vezes maior do que de um dia tradicional que a gente tinha na época. então esses foram aprendizados super positivos que nós tivemos dentro desse caminho e que foi legal. Então, de novo, a gente bate na questãozinha do planejamento, a gente teve planejamento em quase tudo e aí fatores que eu acho isso muito massa, quando você for fazer uma ação, principalmente uma ação super agressiva, dessa, todos os fatores que você pode controlar, você tem que controlar, você tem que ter plano A, B, C, tem que ter, a gente até falou disso ano passado no alto, para a Lu que está aí, que estava no alto com a gente ano passado, a galera que estava no alto ano passado, a gente falou disso, de qual o seu plano A, o plano B, o plano C, está tudo bem, está acima, está abaixo, o que eu tenho que fazer dentro dessas ações, porque na hora da correria, você fica meio cegão do todo, porque você está mergulhado em diversas coisas, coisas boas ou ruins, mas você está mergulhadão ali dentro, então esse ponto do planejamento, do planejar antes foi muito bom, mas não planejar tudo que estava no meu controle e depender dos outros num aspecto de alguma ação que colocaria a minha conta em risco, então isso foi um outro aprendizado que a gente teve, nenhuma ação que você fizer no marketplace vai te deixar milionário, ou talvez bilionário, possível, tá bom, principalmente uma ação pontual, ninguém fica rico com uma Black Friday, entendeu, ninguém ficou rico vendendo álcool em gel, o cara pode ter feito um caixa, o cara pode ter ido muito bem, o cara pode ter ganho muito dinheiro aproveitando uma oportunidade da pandemia, mas dois meses depois o álcool em gel já era com o mod, então um monte de gente já tinha e a coisa já começou a subir, a gente sabe de pessoas que sacrificaram os negócios para poder tentar buscar um pote de ouro imediato, uma parada sem pensar no restante, sem pensar no restante, então isso foi bom, a gente pensar na continuidade, então todo resultado, mesmo que ele é negativo ou positivo, cara, o que que ele te impacta no todo e na tua continuidade, porque isso vai te fazer absorver melhor resultados negativos, vai te fazer trabalhar melhor isso e também vai te fazer absorver e se preparar melhor para resultados positivos, tá, sem você viajar muito, sem você ficar, tipo, às vezes deslumbrado com o resultado que você fez e é muito comum no marketplace, né, chegar em 100 mil no marketplace é fácil hoje, a gente fala dos 4K todo santo dia, né, e a galera, até que a camisa da Odisseia foi uma das coisas que a gente fez, uma das ações que a gente fez, então a gente fala de 4K todo santo dia, tipo, o caminho é doído, é difícil e tal, mas quando você chega você fala, cara, legal, e várias pessoas chegam com sorte até, mas e a continuidade dessa parada, entendeu, então você entender e não se deslumbrar com isso é um outro jogo, tá, então tem, pensem sempre nos fatores que você controla, nos fatores que você não controla, como é que você minimiza os riscos dos que você não controla, pô, eu vou fazer uma ação na minha loja virtual, direto a gente vê, todo ano a galera cai em loja virtual, né, um monte de plataforma aí conceituada, cai, tem plataforma que não cai, a maioria, graças a Deus, mas tem várias lojas aí que saem do ar, e às vezes o cara pôs todas as ações dele de black focado em um único canal, um único objetivo, uma única coisa, e aí, cara, caiu, qual que é o teu plano B, né, você tem um canal B, você tem às vezes uma página, você tem, cara, o que que você tem, né, um WhatsApp, onde você vai puxar, né, se a tua loja virtual cair se você focou só nessa ação, né, pra onde você vai direcionar o que você tinha planejado, já que você se preparou em estoque, muitas vezes dentro disso, né, e o ano passado isso fez muito sentido pra todo mundo, principalmente por causa do cenário que a gente tinha total incerto, quanto tanto a resultado da Black, que é muito parecido com esse ano, né, a gente tem preços caríssimos, né, cara, tá tudo muito mais caro do que o ano passado estava, então a Black é a melhor data, vende muito, vende muito, mas nós, né, pequenos e médios sellers, cara, você tem um limite que você vai fazer de ação, então, a não ser que você esteja fazendo uma ação como a que eu comentei, né, com um objetivo específico onde você vai sacrificar o teu lucro, muitas vezes, cara, qual que vai ser a tua capacidade? Então, também não adianta viajar, né, ah, eu vou vender 30% mais caro do que eu estava vendendo e quero fazer o dobro de faturamento, isso não vai acontecer, tá, então, isso daí é muito importante, tá, você ter o cenário, o cenário realista mesmo, ser muito honesto com você, definir o que pode acontecer de bom, o que pode acontecer de ruim e se preparar para ambas as situações, isso foi muito bom, como é que eu faço? Foi muito ruim, como é que eu faço agora? Porque eu tenho um prazo, né, principalmente se você compra produtos no varejo, para você comprar e revender no varejo, cara, você tem um prazo para pagar aquele teu fornecedor, né, se foi à vista é mais urgente ainda, se foi a prazo é diferente, então tudo isso daí vai entrando no planejamento quando a gente olha, então essa Black foi isso, tá, foi massa demais, foi legal, a gente atingiu os resultados, mas foi uma adrenalina, foi expressante, foi cansativo para o time de comunicação, para a galera do atendimento que teve que falar com cada um, cara, algumas, algumas centenas de pedidos parados ali dentro, né, que a gente ficou com o pedido parado mesmo em estoque, então a galera ficou com, realmente sem saber o que deveria ser feito ali, e a gente coordenou, cara, fala com todo mundo assim, assim, assado, a gente não tinha se preparado para isso, tá bom, então a gente teve que sentar, bolar a mensagenzinha, o que que ia conversar, preparar a galera para tomar paulada, porque sempre tem aquele cara que quer já falar, que vai processar, que vai fazer, que vai acontecer ali dentro, e nesse caso a transparência foi muito bom, nem sempre a gente precisa contar tudo, né, toda a história, cara, mas nesse caso a transparência foi muito positiva para a gente, para sair desse problema, mas a gente perderia a conta se fosse nas regras atuais, tá, então por isso que o nosso negócio vai se adaptando também, por isso que as nossas blacks não são como aquela, as blacks de ninguém são iguais, uma não é igual a outra dentro desse cenário. tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti